E aí pessoal, chegamos em Roque Gonzales, agora vamos conhecer essa cidade Tem uma prainha de areia e a gente vai conhecer esse lugar aí Então, tá aqui o portal de Roque Gonzales Bora lá conhecer então pessoal Então pessoal, vou mostrar um pouco aí a nossa chegada em Roque Gonzales Diz que é uma prainha muito legal, diz que é um lugar muito tranquilo pra ficar também Vamos ver no decorrer do dia Então, bora lá conhecer Então pessoal, vamos conhecer a praça de Roque Gonzales Eu parei a Kombi aqui embaixo Parei a Kombi aqui Uma lanchonete aqui do lado A praça é bem grande Tem um parquinho lá no fundo Tem um chafariz lá Aqui tem a estátua de Roque Gonzales E agora vamos subir ali no turismo ali Quero ver se eu falo com eles ali Então vamos seguindo Aqui na frente A igreja A igreja matriz Depois vamos ver se dá pra gente entrar lá A princípio tá com a porta fechada Vamos ver se a gente consegue entrar lá Olha o trabalho deles aqui Olha o trabalho Que legal Bom dia Olha só Meio que bacana gente Tudo feito em Taquara É Taquara que fala né Tudo feito em Taquara É indígena Essa é indígena Olha ela é indígena Olha ali ó Que bacana Muito top E aí pessoal Então estamos na prainha de Roque Gonzales Combiria tá ali Eu fiz meu almoço Tava parado mais lá pra baixo E agora eu vou mostrar um pouco da prainha pra vocês Primeiro eu vou começar aqui ó Pelos banheiros Gente O ser humano é uma coisa Que não tem explicação Olha aí ó Tudo isso aqui é público Certo Coisa de primeira foi colocada aqui ó Mas Como diz a história Ser humano não tem jeito né Olha só O estado Eles já levaram as tomadas Levaram as lâmpadas né Tem uma lâmpada só aqui Olha a sujeira que eles deixaram aqui ó Não tem Não tem explicação Do que o ser humano É capaz de fazer sabe Olha aqui ó Olha aqui ó Aqui ó Tem até o chuveiro Aqui ó Tem o chuveiro ainda tão ali Só que já cortaram a fiação ali também Cortaram não sei se por manutenção Alguma coisa né Olha aqui Tem toda uma coisa pra pessoas que tem deficiência física né Tem todo um chuveiro preparado Também ó Aqui foi trocado o chuveiro Aqui foi botado esse chuveiro Esse chuveiro é de água fria mesmo Esse não é elétrico mesmo Pessoal Então é É difícil viu É difícil de entender o ser humano É uma coisa que é pra ele né Pra ele o cara Olha aqui ó Aqui deveria ter uma outra parte de De mármore aqui Com Pias assim ó É difícil viu É muito difícil Esse aqui é o banheiro masculino Nem Não vou entrar no feminino ali Porque deve ser a mesma coisa também Olha aqui ó Aqui é a parte Do banheiro feminino aqui Olha aí ó Olha aí ó Também Não muda muito Não muda muito A história Bom gente Olha aqui ó Tem lixeira aqui ó Eu não sei se você dói Pra pessoa pegar ali O copo E pôr no lixo Eu não sei Eu não consigo entender É difícil É difícil E aqui agora Vamos Olha aqui ó Pet Jogado aí E agora vamos conhecer aqui ó O lugar é muito bonito Muito bonito mesmo Bacana Segundo o que eu tô sabendo Aí que o rapaz me falou Parece que tem uns 5 anos Que foi Feita essa prainha aqui Que antes era só mato A princípio Aqui né E aí aqui tem essa É uma lanchonete Tem um deck em cima Ali também Aqui ó Aparentemente parece ser seguro Porque olha aqui ó Tem uma botija de gás aqui ó Se não fosse seguro Provavelmente esse botijão Já não estaria mais aí né Ali tem uma botija de gás aqui ó Não sei se é câmera Acho que é câmera sim Ó tem os guarda-vidas ali também Aqui tem mais um deck Mais um deck aqui Ah tem umas duchas ali embaixo Ah tem umas duchas ali embaixo Chuveiro vamos ter aí Tem umas duchas Tem essa cobertura aqui Que faz parte dessa lanchonete aqui Mas enfim Bom pessoal Vamos ali Eu vou ali pra esse cara Aqui ó tem o negócio Guarda-vida né Ali tem os E chover não Deve ter mais ducho pra lá né Tá ali as Boias de Delimitador Ali da Praia Tem aqui Ela é Bem monitorada por câmeras Ó tem câmeras lá Deve ser segura aí Eu vou Vou ficar por aí hoje Vou dormir aí Vamos ver como que é A noite Isso aqui Mas deve ser Tá cheio aí Câmeras de monitoramento Vindo? Câmeras de monitoramento Câmeras de monitoramento Câmeras de monitoramento Câmeras de monitoramento Então pessoal, parei a Kombi aqui Aqui é a ponte E lá começa a barragem No fundo Olha aí Bacana gente Muito bacana Deixei a Nuliri dentro da Kombi Pra ela não Não ficar me tumultuando aqui na gravação Mas olha Bem legal aqui Bacana Lá no fundo do Tabadeiro do Brasil Acho que é a parte administrativa Ali da represa E aqui Olha o fundo Pessoal, estamos indo ali Na outra parte da barragem Que ali era uma parte O rapaz, eu me informei ali O rapaz se informar Informou que Que tem É pra cá A outra parte da barragem Onde é os vertedouros Vamos lá ver Olha aí Olha aí galera Então estamos aí A barragem de Passo de São João Aqui em Roque Gonzales Aqui é uma das partes das barragens A outra É que vocês viram lá no outro vídeo E aqui é essa Parte da barragem Que é um deus vertedouro Pra vocês terem uma ideia E ali Aqui terminou o asfalto Ali pega a estrada de chão E ali segue Pra outras cidades lá Que eu não sei informar o nome pra vocês Porque eu não fui até lá Mas são cidades aqui próximas também Então aqui é a ponte É sobre o rio Juiz Tem 97 metros Essa ponte ali Só passa um veículo de cada vez Vou tentar chegar mais perto Ali das barragens Ver se dá pra ver um pouco melhor Ali como que é Ali das barragem de Ali das barragem de Ali das barragem de Então Vamos encerrando a nossa passagem Aqui por Roque Gonzales Agora né Estamos Pra seguir viagem Eu só vou Encher minhas caixas d'água ali E Ajeitar as coisas ali dentro da Kombi E a gente vai Se despedindo de Roque Gonzales Pessoal Continue seguindo o nosso YouTube Expedição Novo Mundo E o nosso Instagram Kombi Miríade Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E aí